E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie E hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D Dessa vez começando um projeto novo aqui, um sistema novo que eu vou estar desenvolvendo junto com vocês É um sistema que eu fiz diferente, ao invés de eu mesmo escolher qual seria esse sistema Eu fiz uma enquetezinha lá no Facebook e o pessoal pode estar votando, dizendo até quais seriam os sistemas que elas queriam que eu estivesse desenvolvendo E eu fiz o seguinte, o sistema que tivesse mais votos lá seria o que eu estaria desenvolvendo junto com vocês Seria a próxima série que eu iria começar aqui no canal E o sistema que ganhou foi o sistema de Tower Defense Então tinha outras opções lá, infinitas opções, infinitas não Eu comecei com 3 e o pessoal colocou mais, acho que ficou no final com 5 opções para poder ter a votação, tá certo? Então se você me segue no Twitter ou então se você ainda não me segue no Twitter E se você também não curtiu ainda a página no Facebook, dá uma corridinha lá porque você vai ter agora Eu gostei da ideia, eu gostei do que eu fiz e a partir de agora vai ser assim Quando eu for começar um sistema novo, eu vou deixar sempre uma enquetezinha lá no Facebook Para vocês poderem decidir o que eu vou fazer ou não, tá certo? Essa já está fechada, foi o Tower Defense que ganhou Mas a próxima pode ser até durante mesmo esse processo de criação aqui, do desenvolvimento do Tower Defense Vai ser basicamente conforme eu tiver necessidade de mais ideias para estar produzindo aqui os tutoriais para vocês Lá no Facebook então já vai estar a enquetezinha Então curte lá a página do canal para você poder ficar a par de tudo aquilo que eu for fazer Eu deixo de vez em quando jogos lá também, tudo que acontece de novo no canal Eu deixo tanto lá quanto no Twitter Então me seguir nessas duas redes sociais é importante também se você quer ter mais informações aqui sobre o canal Tá bom galera? Tá o link na descrição do vídeo, é só você clicar, curtir, seguir e fazer o que você quiser Tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje Basicamente eu vou criar duas coisas aqui nessa primeira aula Que vai ser o mapa e a movimentação, tá certo? Eu vou vir aqui então, já que a gente vai criar o mapa, vamos criar aqui um novo terreno Então aqui Terrain, Create Terrain E eu vou criar um novo terreno aqui, beleza, tranquilo, tá ele aqui já para a gente Bonito e lindo, tá certo? Eu posso vir cá e setar as configurações dele, tá certo? Eu posso vir aqui em Set Resolutions E vocês veem que o terreno inicial é gerado com 2.000 de largura e 2.000 de largura no eixo X e no eixo Z, né? 2.000 e 2.000 Eu vou vir aqui então, eu vou trocar Em vez de ser 2.000 por 2.000 Eu vou colocar Eu vou vir aqui então e vou trocar Vou vir aqui então e vou trocar Em vez de ser 2.000 por 2.000, vamos colocar 200 por 200, vocês vão ver que ele vai ficar automaticamente Clicar aqui em Set Resolution, olha só Ele já vai cair, vai ficar menorzinho Vai ficar ideal para mim Beleza Tá aqui o meu terreno E a primeira coisa que eu vou fazer aqui então Opa, já fiz lane aqui Acabei alterando a parte dele aqui Mas a primeira coisa que eu vou fazer então É já criar aqui o sistema do player, da movimentação dele Eu já tenho mais ou menos o terreno onde eu vou poder verificar se está tudo correndo certo ou não E agora eu vou criar o meu player Depois eu vou modelar aqui o terreno direitinho para ficar mais bonitinho E aí vai ficar melhor para as próximas aulas que a gente for fazer Então eu vou vir cá, vamos criar o nosso player Basicamente o player num tipo de jogo desse Eu vou fazer aquele esquema simples de jogos de tower defense Que você vê aqui por cima e você vai mexendo com o mouse Quando ele encosta aqui no canto da tela O mapa se move, tá? Vai ser esse sistema que eu vou fazer Existem diversas outras maneiras Você pode fazer por exemplo o mouse para o mapa se mover O player se mover no mapa Se você por acaso clicar com o botão direito e segurar e arrastar Entendeu? Tem vários movimentos que a gente pode fazer Eu vou criar esse daqui porque eu acho ele o mais ideal Eu estou mais acostumado com jogos de estratégia Jogos de tower defense, seja qual for Warcraft, Starcraft da vida É esse Quando você chega aqui no canto da tela E você mexe com o mouse Basicamente você mexe com a sua posição da câmera E eu vou criar aquele sistema também do mapa Do minimapa onde você clica e é levado para aquele local Só que eu vou fazer isso mais para frente Não agora, por enquanto Tá bom? Então eu vou vir aqui e vamos fazer o seguinte Eu vou criar um objeto vazio Tá certo? Eu vou pegar essa main camera mesmo aqui E vou posicionar ela aqui como filho do meu game object Porque o meu game object é ele que vai sofrer todas as movimentações aqui Então ele que vai ser o meu jogador Tá certo? E a minha main camera Vamos primeiro aqui zerar todas as posições dela No eixo X, no eixo Y e no eixo Z Então eu já vi que o meu jogador está praticamente encrostado aqui no terreno Então eu vou chegar ali mais para cima, o jogador Vamos colocar ele aqui mais ou menos nessa posição E a minha câmera eu posso vir cá e fazer uma rotação com ela Para poder enxergar, por exemplo, nessa posição aqui Para mim já está ideal Não vou ver totalmente de cima Vou ver com uma certa angulação Vai ficar mais legal Caso tenha uma montanha aqui Vou até vir aqui no terreno Vou criar uma montanhinha só para vocês verem Que o Tower Defense Eu vou fazer com os corredores aqui Entre aspas, né? Deixa eu ver se eu consigo Tem que colocar também um ponto de luz aqui Vamos colocar uma directional light E pronto, a gente já está vendo mais ou menos como o mapa vai ficar E eu gostei Se eu der um maximismo e um play aqui Gostei, está maneiro Está legal Então agora eu vou fazer o script de movimentação Deixa eu só mexer nessa directional light Porque ela está muito... Espera aí Aqui no eixo vermelho Aê Aê Aqui Aqui está mais legal Sim, está mais maneiro Então está beleza Funcional do jeito que eu queria Então agora vamos começar a criar o nosso script Como eu disse para vocês A movimentação vai ser toda aqui no mouse Movimentação Beleza E a movimentação vai ocorrer Se caso eu chegar com o meu mouse perto de qualquer uma dessas bordas Deixa eu chegar por exemplo aqui Vamos maximizar aqui para a gente poder Para poder explicar para vocês como é que vai ser esse script Então basicamente eu estou com o meu mouse aqui Enquanto ele estiver aqui no centro da tela Não vai acontecer nada Se eu vier com o meu mouse aqui para o canto esquerdo Ou para o canto direito Ou para cima Ou para baixo O que vai acontecer? Eu inverti tudo né Aqui que é a direita Aqui é a esquerda Mas o que vai acontecer? Quando eu chegar com o mouse nessa posição Se eu insistir em ir para o lado Aí o meu mapa O meu player vai andar para esse lado que eu estou insistindo Se eu vier cá para cima A mesma coisa Ele vai insistir em ir para cima Para a esquerda Ou então para baixo Então vai ser esse sistema que eu vou criar agora aqui No meu script Eu ainda vou fazer também o sisteminha para vir aqui com o mouse E rolar com o scroll A câmera subir e descer Entendeu? A câmera não né O player Porque a câmera vai continuar fixa aqui no player Vocês viram que eu coloquei ela fixa como filha do player Então para onde o player se mover a câmera vai também Então tá beleza Primeiro eu vou criar esse sistema Deixa eu só o unit carregar aqui Beleza Vamos primeiro aqui criar esse sisteminha De se eu tiver com o meu mouse Em uma dessas posições aqui Em um desses cantos da tela Eu conseguir mover ele Tá beleza? Então para fazer isso Basicamente eu vou tratar com ifs Eu vou criar aqui uma variável Para ser a minha velocidade De translate do meu objeto aqui na tela Então vai ser Pode ser velocidade mesmo Normal Ela vai ser do tipo float Tá certo? E vai ser o seguinte Não, ela não pode ser do tipo float não Eu já vou colocar como vector3 Que aí eu já vou dizer para onde ele vai ir automaticamente Vector3 eu já vou Só tacar essa daqui Essa variável velocidade Dentro do translate Ele já vai ir para aquela velocidade Acho que vai ser mais interessante Se eu fizer assim Então basicamente o que vai acontecer? No meu update Logo no início dele Todos os eixos do meu Da minha velocidade Vão receber zero Então eu posso fazer isso aqui Velocidade no eixo x recebe zero E nos outros três eixos também Minha função update aqui logo no início dela Aqui recebe zero no eixo y E zero no eixo z E ele só vai fazer a movimentação Caso eu encoste em uma das bordas da tela Como que eu descubro se meu mouse está ou não Numa dessas bordas da tela? Eu posso vir cá E utilizar aquela função Que a gente já mexeu com ela uma vez Que é input.mousePosition Tá certo? Se essa posição do mouse Eu vou criar um delta Beleza? Se ela for igual a zero Significa que ela está encostada Justamente naquela borda inicial aqui da tela Por exemplo no eixo x O mousePosition O mousePosition tem os três eixos Mas no caso aqui na tela A gente vai trabalhar só com dois O eixo x Que é aqui na horizontal E o eixo y Que é na vertical Caso eu esteja encostado nessa parte aqui da tela Significa que eu estou com a posição da tela valendo zero E se eu tiver com o meu eixo x aqui O meu mouse no meu eixo x Encostado nesse outro canto aqui É justamente a largura da minha tela A largura total da minha tela Então se eu colocar isso aqui Se o meu mousePosition no eixo zero Igual a zero Isso significa que eu estou mapeando Quando ele estiver encostado nesse canto aqui Está certo? Se eu colocar também a mesma coisa para o eixo y Aí vai ser aqui em cima O y zero é aqui em cima E o embaixo Se eu não me engano é aqui em cima Ou é aqui embaixo O y eu não sei O x eu sei que ele cresce da esquerda para a direita O y eu não sei se ele cresce de baixo para cima Mas tanto faz O zero aqui em cima E o máximo da altura da tela aqui embaixo No eixo y Então eu vou basicamente mapear isso Só que eu vou criar um pequeno delta Porque se eu colocar só aqui no eixo Só aqui no zero Se o cara simplesmente mexer aqui para o lado Já vai parar Então eu posso vir cá e colocar um eixo Um delta por exemplo de 5 Está certo? Então se o cara tiver com a posição do mouse No eixo 5 ou menor que isso Menor ou igual a 5 pixels Ou então Eu já posso colocar aqui As duas prerrogativas aqui Eu posso vir cá e copiar Se a posição no eixo x Foi igual Aí como é que eu faço para saber Qual é a largura da minha tela? Aquela função que a gente já mexeu Que é screen Ponto A largura é o widget Só que eu coloquei ponto e vírgula Eu sou burro Widget é a largura da minha tela Então se ele for igual A largura da minha tela Uma largura máxima Que vai de zero até x aqui Beleza? A largura do meu monitor Ou da tela do jogo Se ele for qualquer coisa maior Não Aqui maior é o contrário Apertei insert aqui Ctrl Z Maior é aqui Maior ou igual a altura da tela Como eu coloquei um delta de 5 aqui Eu venho cá e diminuo o 5 E eu vou ter esse deltazinho também Essa área em que ele vai poder estar fazendo isso Ou não Está certo? Então faço isso para o eixo x Se caso isso ocorrer Aí eu entro dentro do meu if E eu vou alterar o valor da minha velocidade E o que vai ser o valor da minha velocidade? No eixo x também No eixo x Ele vai receber A gente pode colocar assim Input Input Coloco também Eu coloco também O time Ponto rate Tá certo? Com os deltas também E aqui a velocidade Em vez de ser no eixo x Vai ser no eixo z E eu posso vir aqui agora então E simplesmente dar um transforme Ponto translate E aqui dentro do parênteses Eu venho e coloco a minha velocidade Eu venho e coloco a minha velocidade E só para a gente ver se está funcionando Eu vou salvar Vamos dar um playstation aqui E olha só Com o meu mouse Aqui no centro da tela Não acontece nada Quando eu venho cá para o lado Também não está acontecendo Por quê? Porque eu não coloquei o script em ninguém O script da movimentação Eu coloco aqui no jogador Agora vai funcionar Vou até abrir aqui Olha lá a velocidade É um vetor 3 Então tem 3 eixos Para a gente estar mexendo Estou andando aqui no meio da tela Não acontece nada Eu venho cá para cima Opa Espera aí Olha lá Aqui para o lado está vindo Show de bola Aqui para o outro também Só que aqui É só aqui em cima né Espera aí Ele está indo Mas está indo bem pouco Por quê? Deixa eu ver aqui Rapidinho Mouse position no eixo y Ser qualquer coisa maior Ou igual ao screen.rate Menos 10 O que está acontecendo? Ah tá Aqui eu tenho que colocar Mouse.y Também tem que trocar né Eu não troquei Então por isso do erro Vamos olhar aqui agora Vocês vão ver que vai funcionar Quando ele tiver Qualquer coisa maior do que zero Está indo Beleza Também está indo Desse modo que está aqui Eu tenho que estar continuando Mexendo com o mouse Para poder fazer aqui A movimentação Se eu não quiser isso Por exemplo Se eu só De parar com o mouse Aqui Ele já ir mexendo para o lado Como é que eu tenho que fazer? Diz aí Bruno Seguinte Para isso poder acontecer Eu só vou zerar os eixos X E z Caso eu não esteja Dentro desse Desse Como é que fala? Esqueci o nome Dentro desse if Está certo? E eu tenho que fazer outra coisa também Porque o mouse GetMousex Aqui Ele pode zerar Se ele zerar Ele não vai ocorrer Movimentação nenhuma O fato de eu zerar Tanto a velocidade Quanto eu zerar O getMousex Aqui Vai me atrapalhar Então se eu quiser Esse tipo de movimentação Onde Ao invés de eu Ter que ficar insistindo Em mexer para o lado Aqui Eu tenho que continuar Rolando o mouse para o lado Para ele poder se movimentar Mesma coisa para o outro aqui Para cima também Tem que continuar insistindo A rolar com o mouse Se eu não quiser isso Se eu parar com o mouse Aqui do lado Ele já Continuar mexendo Olha o que eu tenho que fazer Aqui eu já tenho A movimentação simples Prontinha Tranquilo Se eu quiser ela mais aperfeiçoada Primeira coisa que eu vou fazer É parar de zerar o eixo Eu posso parar até ele zerar todos os eixos Vem cá Paro de zerar eles todos E só vai zerar Se ele não estiver dentro Dessas condições aqui Então eu vou vim cá Colocar um else Se ele não estiver dentro Dessas condições Aí sim A minha velocidade no eixo x Vai receber zero E a mesma coisa Para o eixo z Ctrl c Ctrl v E a mesma coisa Aqui para o eixo z Só assim que vai zerar Se ele não estiver dentro Daquelas posições Só que eu também tenho que mapear O mouse e axis Porque ele também pode zerar Então o que eu posso fazer aqui Eu posso vim cá e colocar um outro if Onde só vai trocar Se E somente se Isso daqui Não foi igual A zero Então Eu venho cá E crio a mesma situação Por debaixo Eu vou até deixar esse Debaixo aqui sem Para vocês verem que No eixo y Vai funcionar No eixo x Vai funcionar E no eixo y Não vai Olha só Só para vocês terem noção Do que está acontecendo Aqui no jogo Olha só No eixo x Quando eu vier aqui para o lado E parar Olha só Está vendo que ele está indo Mas está indo bem devagar Porque ele pegou a última velocidade Do Do get x Se eu vier com o get x rápido Aqui Aí ele vai mais rápido Mas ele está indo Eu vou aumentar essa velocidade Em vez de 10 Vamos colocar Vamos colocar 30 30 e 30 Beleza Vamos ver Olha lá Parei com o mouse aqui do lado Ele está indo Se eu quiser que vá mais rápido Eu insisto com o mouse Porque aí eu aumento A velocidade do get x Mas ele está indo Eu estou com o mouse parado aqui E ele está indo Eu posso até aumentar Aquela velocidade depois ali Que eu vi que está bem pouco Mas está indo Já no eixo y Se eu parar com o mouse Ele para também Por quê? Porque o get x Ele zera O get x Quando eu paro de mexer com o mouse Ele varia entre valores De menos 1 Até 1 E quando eu não mexo Vale 0 Está certo? Quanto mais forte eu mexer Vai chegar mais perto de 1 Ou menos 1 Por isso que ele vai mais rápido Quando eu estou com ele parado Ele pega a última posição que tinha Então eu vou vir aqui E fazer a mesma coisa Para o eixo y Para poder dar certo Para ele também Depois eu posso alterar Aquela velocidade ali Só para ficar melhor Posso até criar um outro sisteminha Também mais para frente Para ao invés de usar o mouse x Eu usar um valor inteiro aqui Entendeu? Aí se caso eu estiver mexendo Aquele valor vale menos Ou vale positivo Ou negativo E eu multiplico ele aqui dentro Eu posso fazer desse jeito também Mas desse jeito aqui Que está para mim Já está legal Só tenho que aqui vir E mudar o eixo Em vez de ser mouse x Vai ser mouse y Beleza Está feito Está tranquilo Então agora também vai funcionar Para o eixo x Se eu vir aqui Pou Vamos lá Aí eu vim agora aqui No eixo x também Eixo y Quer dizer Só que ele foi bem lá para cima Está indo devagarzinho Estou aqui com a mão fora do mouse Não dá para vocês verem Mas eu estou E ele está indo Está continuando a andar E aqui também está Então Está de boa Está tranquilaço Então está funfando Essa primeira parte E quando eu estou com o mouse Aqui no meio da tela Não acontece nada Quando eu vier aqui para o play Vocês podem ver que ele está fora da minha tela Então ele já está maior Do que aquele valor original E era isso que eu queria Então está a funfar Certo? O que eu vou fazer agora É mexer com o scroll do mouse E aí Que vem a pergunta Porque aqui dentro do meu input Eu não tenho nenhum input Nada, nada, nada Que faça referência ao scroll do mouse Eu vim aqui Input ponto Eu tenho várias funções aqui Compes, orientação Get boot Get axis Só que eu não tenho nenhuma aqui Que diz respeito Ao scroll do mouse Então como é que eu faço Para detectar o scroll do mouse Eu também vou pegar aqui O get axis Mas como eu vou saber qual é a string Que vai fazer referência ao get axis Ou para qualquer outra função Dentro do unit Aí vai o pulo do gato Para vocês mais uma vez Se vocês vierem aqui em edit Em project settings E vierem aqui em input Vocês vão ter acesso A todos os get axis existentes Dentro do seu projeto No total são 17 Ou você pode criar outros também Eu nunca mexi nessas configurações Mas para cada uma delas Você tem todas essas possibilidades Aqui de estar alterando E tudo mais E aqui tem todas aquelas Que a gente já utilizou Horizontal Vertical Mouse x Mouse y E tem um carinha chamado aqui Mouse scroll well Opa Achei um que pode mexer Com o scroll do mouse E eu vou utilizar ele Para poder fazer Essa ação Então o texto Que eu tenho que escrever Dentro do meu get axis Para poder mapear O scroll do mouse É justamente esse aqui Mouse scroll well Então eu posso vir cá E copiar o nome dele inteirinho Aqui Posso até mudar se eu quiser Mas eu vou copiar o nome dele inteirinho Já vou colocar aqui Só para poder lembrar Depois eu já arrumo dentro do texto Mas só para mostrar mais coisas Aqui para vocês Já tenho Tem uma propriedade para jump Dentro do get axis Eu posso estar utilizando ela File 1, 2 e 3 Tem dois verticals e horizontais Aqui Essa aqui deve ser para joystick Olha lá Ele faz essa verificação também Tem Windows shake Windows shake em x E Windows shake em y Isso aqui deve ser para mobile Caso você mova a tela Deu um shake Mexa, chacoalhe a tela Isso aqui parece ser bem legal Eu não sei se é Ou se é em relação ao mouse Também pode ser que eu tenha Que movimentar o mouse Não sei Olha lá Window movement Tem várias propriedades aqui Joystick, mouse movement Key or mouse button Então se você quiser criar um novo axis Para vocês É só vocês virem aqui Em project settings Virem aqui em input E você pode criar Posso vir aqui Colocar um tamanho 18 Aqui E criar o novo Um novo Um novo Eixo para mim Um novo axis Para mim aqui Posso vir aqui Colocar Bruno Por exemplo O nome dele E ele vai ser um negócio Que vai mapear Sei lá Um botão Ou uma tecla No eixo Sei lá qual for Entendeu Posso criar aqui Eu não sei mexer nessa propriedade Eu nunca mexi nela Posso até dar uma estudada depois Mas existe essa possibilidade E caso você precise De qualquer um desses axis Aqui E não saiba o nome dele É só você vir cá Em edit Project settings E clicar em input E você copia o nome dele aqui Para você poder utilizar Esse eixo Dentro da função GetAxis Que eu vou fazer aqui agora Bom Agora eu venho cá Copio E o que eu vou fazer aqui É com O meu mouse Scroll L Vou pegar esse eixo Se por acaso Eu rodar a bolinha do mouse O que vai acontecer Eu vou multiplicar também Por uma velocidade Vamos colocar aqui Um Cinco metros Por segundo Vezes Time Ponto Delta Time Quem que vai estar Sofrendo essa aceleração Vai ser justamente O eixo Y Do meu Carinho Só que aí Claro Aqui nem vai precisar Porque quando eu não estiver mexendo Com o mouse Vai valer zero Então nunca vou precisar zerar O eixo Y Tá certo Se eu mexer Ele vai fazer essa rotação Se não Ele não vai fazer Essa rotação não Essa aceleração Vamos dar o play aqui E agora Vocês vão ver Que ele vai aproximar nós Acho que talvez eu tenha que mudar O valor ali Porque eu acho que vai fazer o contrário Vamos lá Vou rodar o meu scroll do mouse Para baixo Para cima Vixe Cinco é muito pouco Ela tá indo devagarzinho Aqui tá funcionando Mas aqui não tá Eu tenho que fazer um negócio Aqui também Eu vou fazer melhor Essa movimentação aqui Vou deixar assim Simples por enquanto Só para vocês poderem entender Mas na próxima aula Eu vou ter que fazer Umas modificações nela Porque eu já achei Um bug aqui dentro Mas eu vou vim cá E vamos colocar uma velocidade decente Vamos colocar trinta também Trinta metros por segundo Porque o scroll do mouse Ele não vai rodar sempre a 1 Ou a menos 1 Pode ser que inverta Olha lá Tá funcionando Tô chegando pra cima Tô chegando pra baixo Mas ainda assim Tá bem pouquinho Posso colocar um 100 aqui Que não vai Não vai fazer mal E tá indo ao contrário Pra não ir ao contrário Que eu posso vir aqui E colocar um menos 1 E agora ele vai no jeito certo Quando eu rodar o mouse Pra Quando eu fizer o scroll Pra cima Ele vai Aproximar do mapa Quando eu fizer o scroll Pra trás Ele vai Desaproximar do mapa Nossa Desaproximar é bonito Distanciar Do mapa Vamos ver se vai dar certo Se o player vai fazer isso Que eu tô mandando mesmo Vamos lá Deu play Aê Consegui chegar mais pertinho Pô Consigo até Entrar dentro do terreno Porque eu não coloquei Limite nenhum Dentro dessas Dessas minhas funções Como também Posso vir cá pra cima Depois Vixi Isso tá demorando Pra cagamba Isso não é bom É Tá bem demoradinho A movimentação Tá legal Agora Nossa A movimentação Também tá bugada Mas aqui com certeza É por causa Da queda De De Framerate Vou colocar um 200 Aqui logo Então E agora vai dar certo Tá Mas basicamente Já tá tudo funcionando Meu mouse Y Tá aqui De boa Tranquilo O meu mouse X E meu mouse Y Também Velocidade Z No caso Tá tudo funcionando Velocidade da eixo Y Tudo certinho Então eu já tenho A minha movimentação A princípio bem simples Criadas Que vocês já podem usar Em outros tipos de jogo Também Você pode fazer isso O que a gente vai fazer Aqui agora É basicamente Dar uma guaribada Aqui Opa Volta pro mapa Aqui Voltei É Eu não vou utilizar O get Y O get Eixo O get X Aqui no eixo Y Cara Eu vou fazer Eu vou fazer Mesmo do jeito Que eu falei pra vocês Eu vou pegar um inteiro E é ele que eu vou Que eu vou tá utilizando Cara Porque com isso aqui Tá muito bugado Cara Tá Tô com o meu mouse Y Se não valer zero Ele entra aqui Mas vai ser o seguinte Se o meu mouse Y For qualquer coisa Menor do que zero Eu vou criar uma variável Aqui em cima Que vai ser Constante Constante Velocidade Não Pode ser só constante Vai ser A variável que vai fazer Pode ser do tipo float Não tem problema É ela que vai fazer Essa troca pra mim Tá certo Aqui na minha função start Eu vou definir um valor Pra ela Vamos colocar Pra ele ir sempre A 2 Vai valer 2 Ou seja Ele vai valer Ou 2 positivo Ou 2 negativo Ele nunca vai valer 0 Tá certo E só vai fazer Essa movimentação Se Não for igual a 0 Beleza Mas eu vou fazer Aqui em cima Só pra poder trocar O valor dele Vamos colocar O valor dele Vamos colocar aqui Eu nem precisava Colocar aqui Posso tirar daqui Da minha função start Que vai ser o seguinte Se o valor do meu mouse Y For maior do que zero Recebe 2 Se não for Else Else Vai receber Vai receber Se eu estiver Andando com o mouse Pra frente Vai receber 2 Se eu estiver Andando com o mouse Pra trás Vai receber Menos 2 Aí vai ser Um valor ideal Pra estar trabalhando Ali Vai diminuir Um monte de bug Que está acontecendo Aqui Eu não estou gostando Isso aqui está andando Que nem um doido Tá certo Tem que ser maior do que zero Eu já vou colocar Mais um aqui Pra poder barrar Outro bug Porque por exemplo Quando eu estava Descendo aqui Da tela Olha só Eu estou indo Pra cima Ó Eu estou indo Pra cima Mas na hora Que eu começo A descer Vocês viram Que ele dá Um chutezinho Pra baixo A mesma coisa Aqui pros lados Não acontece Mas aqui Eu estou descendo Na hora Que eu começo Eu estou subindo Na hora Que eu vou descer Com o mouse Ele dá Um kickzinho Pra baixo Então Isso aqui Também só vai Acontecer Pra baixo Se A minha posição For Qualquer coisa Maior Do que 5 Então Eu vou colocar Um i Aqui dentro E pra esse Outro Aqui acontecer Pra valer Menos 2 Eu vou colocar Um outro if Aqui dentro Só Como não tem Um outro if Ali em cima Ele já está Subentendido Eu posso Vim cá E colocar Só essa Outra Ação Também Aí eu vou Evitar Que esse mal Aconteça Porque ele Só vai Realmente Diminuir O valor Vai Tornar Esse valor Negativo Se por acaso Eu estiver Mexendo Naquele Determinado Ponto Não Aqui eu fiz O contrário O positivo Quando eu quero Subir É quando eu estou No alto Da minha tela Então eu tenho Que vim cá E colocar Aqui E pra descer Eu tenho Que estar Abaixo Da minha tela No ponto Zero Então Só vai Acontecer Se Essa outra Ação For É Se por acaso Meu mouse Estiver Em qualquer Posição Que varie De zero Até cinco Aí eu Consigo Inverter O valor Dele De mais Dois Pra menos Dois Se não Ele vai Valer Positivo Ou não vai Acontecer Nada No caso Aqui não vai Acontecer Nada Vai passar Direto Então é Isso Galera Então E eu Vou Continuar Ainda Com Essa Mesma Prerrogativa Aqui De que Ele só Vai Executar Essa Ação De preencher O valor Se o Mouse For Diferente De zero Ou não Isso É Só se o Mouse For Diferente De zero Aí eu Vou fazer Todas Essas Verificações Aqui No Eixo Y Por favor Então a Primeira Coisa Que eu Pergunto É se O mouse Está Valendo Zero Ou não Para Saber Se Ele Está Parado Nessa Posição A Primeira Coisa Que eu Valendo De 5 Até Zero Ou Da Minha Posição Final Menos 5 Até A Posição Final Da Tela Beleza Se Ele Estiver Valendo Isso Eu Pergunto Se O mouse Está Parado Ou Não Se O mouse Não Estiver Parado Ele Vai Vim Para Baixo E Vai Perguntar Esse Esse Mouse Nessa Determinada Posição Ele Está Ele É um Valor Maior Do Que Zero Ou Se Estou Tentando Andar Para Frente Se Estiver Tentando Andar Para Frente Essa Posição Que Estou É Uma Posição Que Trocar O Valor Da Minha Constante Para 2 Se Não A Minha Constante Se Não Estiver Dentro Daquela Posição Passa Para 2 Beleza Está Aqui Também E Troco Ao invés De Usar O Get X Eu Vou Usar A Minha Constante Vou Testar Só Para Ver Se No Eixo Y Está Dando Certo Porque Era Nele Que A Glitch Ocorrendo Vamos Ver Se Esses If Não Acontece Mais Aquele Erro E Ele Está Em Uma Velocidade Constante Agora Opa Peraí Que Não Pegou Opa Opa Achamos Um Erro Aqui Achamos Um Erro Houston Arrega Error Olha Olha Só Olha Olha Aqui Por 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 Que Você Está Fazendo Isso Com Comigo Não Faça Isso Comigo Vou Deixar Aqui No Sem Ser Maximism Play Vamos Ver Direitinho O que Está Acontecendo Com o Valor Da Minha Constante Porque Aqui Para Essa Talinha Também Tem Como Ver Eu Venho Para Cima Está Valendo 2 Venho Para Abaixo Está Valendo Menos 2 Olha Ele Não Trocou O Valor Psk 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 Eu Vou Trocar Aqui Então Ao Inves Então Já Sei Vou Fazer Outra Coisa Aqui Dentro Como Ele Não Está Trocando Valor Eu Vou Colocar Um Else Melhor Ainda A Minha Constante Eu Posso Vim Cair E Zerar Ela Entende Eu Venho Aqui No Inicio Do Meu Script Antes De Qualquer Coisa Eu Teria Que Ter Duas Constantes Uma Para Eixo X E Uma Para Eixo Z Tem que Ter Para Os Dois Eixos Então Essa Vai Ser Constante No Eixo Z Constante Z E Essa Outra Vai Ser Constante X Porque Eu Vou Ter Que Erro Erro T Erro T Constante Aqui Beleza É Só Mesmo Para Tirar Aquele Erro Da Movimentação Ó Ó Tá 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 Para Cima Tá Indo Para Abaixo Se Ele Não Pegar Que Eu Estou Fazendo Essa Movimentação Ó É Porque Ali Eu Também Estou Fora Da Tela Né Aí Não Tem Nem Jeito Ele Considerar Aquilo Ali Certo Tem Algum Erro Aqui Deixa Eu Ver O Eu Fiz De Errado Ele Só Tá Multiplicando Tem Que Ser Maior Do Que Zero E O Meu Input Mouse Position Tem Que Ser O Skin Da Tela Maior Do Que 5 Tá Certo Se Não Eu Vou Tirar O I Da Então Vou Vim Cá Vou Colocar O If Normal Tá Certo E Eu Vou Criar Um If Aqui Embaixo Com Essa Condição Também Se Opa Tirar Daqui Vou Fazer Igual Outro Não Vou Usar O I Aqui Não Pode Ser Ele Que Tá Bugando Tudo Vamos Fazer Uma Cadeia De If Aqui Pra Dizer Se Eu Vou Mudar Ou Não O Valor Dessa Constante Z Pra Evitar Que Aqueles Bugs Aconteçam Bugs 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 Porque Vocês Me Atrapalham Ó Bugs Então Tá Salvei Porque O Pra Abaixo Tá Funcionando Direitinho Cara O Pra Cima Que Tá Me Atrapalhando Vou Vá Vá Ah Não Posso Dar Um Print No Mouse Position Não Gosto De Usar O Print Porque Já Bugou Várias Vezes O Meu Projeto Mas Eu Posso Vim Cá Dar Um Print Nele Aqui Cadê O Mouse Position Vou Pegar Os Três Eixos Não Tem Problema Eu Só Vou Ficar De Olho Aqui Pra Saber Em Qual Posição Que Ele Tá Quando Eu Tô Lá Em Cima Pra Abaixo Tá Funcionando Pra Cima Que Tá Tá Me Atrapalhando Vé Aí Não Pode Não Vamos Olha aqui Em Cima Olha só Cara Só Tá Funcionando Quando Me Cá Pra Abaixo Agora Nem Pra Abaixo Tá Funcionando Mais Aqui Eu Tô Em Menos 52 E Eu Tenho Que Diminuir O Valor Ah Tá Trocado Vé Tá Trocado Então É Isso Que Tá Acontecendo De Errado Então Tem Que Vim Cá E Trocar Isso Aqui Só Trocar Esse Essa Condição Aqui Se Trocar Essa Condição Vai Funcionar Você Vai Ver Porque Eu Tô Lá Em Cima O Meu Mouse Y Tem Que Ser Maior Do Que Zero Pra Ele Poder Andar Pra Cima Pra Ele Continuar Subindo O Meu Mouse Y Tem Que Ser Maior Do Que Zero E Baixo Eu Estou Diminuindo O Valor Pra Cima Eu Estou Aumentando O Valor É Esse If Que Tá Errado Essa Parte Que Tava Errado O jeito Que Tava Com E Também Estava Certo Eu Que Fiz H Com Sinal Da Minha Função Agora Vai Funcionar Beleza Só que Ele Tá Zerando Ps Q Ps Q Ps Q Tá Eu Vou Dar Ctrl Z Aqui Até Voltar Do Jeito Que Tava Certo Ele Tá Funcionando Da Minha Constante Z Certo E Eu Vou Parar De Zerar Ele Em Algum Lugar Aqui Não Já Parei De Zerar O 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 Acertou Vamos Lá Vou Dar Play Opa Ainda Tem Mais Um Constante Errado Cadê Aqui Constante Z Salvei Dei o Playstation E agora Tem que Funcionar Não posso Estar Zerando Aquela Variável Hora Nenhuma A não Ser Que Eu Saia Daquela Posição Agora Tá Funcionando Aê Pra Abaixo Também A mesma Coisa A partir Do Momento Que Eu Estou Aqui Embaixo Ele Vai Andar E Agora Tem que Fazer Mesma Coisa Aqui Pro Eixo X Pra Poder Funcionar Direitinho Eu Posso Mudar O Cursor Do Mouse Se Eu Vier Aqui A Trem A Trem Tá Eu Vou Mudar Aqui Também Então Pro Eixo Z Pro X No Caso Né Então Isso Aqui Continua Tá Certo O Que Eu Tenho Que Fazer É Ter Agora Uma Constante Fazer Todo Esse Cálculo Aqui Pro Eixo X Fazer A Mesma Coisa Antes De Eu Dar Essa Velocidade Pra Ele Isso Aqui Fica Dentro Ou Fora Continua Dentro Né Isso Continua Dentro Aqui Normal O que Eu Preciso Fazer Aqui Olha Aqui É X Tá Certinho E E Em vez De Ser O Red Vai Ser Widit Certo Beleza E Aqui Ao invés De Ser O Eixo Y É O Eixo X Aqui Também É Eixo X E Aqui Vai Ser A Constante X Porque Aí sim Ela Vai Estar Fazendo A Multiplicação Aqui Aqui Dentro Ao invés Do Get Mouse X X Aí Ele Vai Ir Numa Velocidade Sempre Constante Não Vai Me Atrapalhar Mais Igual Ele Já Tá Me Atrapalhando E Eu Tenho Um If A Mais Aqui Isso Aqui Fecha Beleza E Agora Vai Funcionar Creio Eu Tô Torcendo Muito Ae Agora Tá Muito Melhor Olha Só Agora A movimentação Sem Bug Nenhum Se Eu Vier Aqui No Canto Da Tela Eu Consigo Mudar Tá Certo Ó Show De Bola Até Pra Dar Play Acontece Isso Então Tá Tranquilo Tá Funcional Deixa Só Explicar Mais Uma Vez Aqui A Lógica Pra Vocês Basicamente Pro Mouse Andar Tem Que Estar Dentro Desses Parâmetros E Pra Eu Poder Alterar O Valor Do Translate A Minha Velocidade No Eixo X Tem Que Ser Diferente De Zero Tá Certo Se a Minha Velocidade No Eixo X Pro Eixo X No Mouse No X For Diferente Do Zero Vai Fazer A Seguinte Pergunta Primeiro Ele Vai Perguntar Se Esse Valor É Maior Do Que Zero E Se A posição Que Eu Estou É A Largura Da Tela Maior Se For Aí Eu Coloco O Valor Positivo Se Não For Ele Vai Colocar Valor Nenhum Vai Era Só Para Isso Já Está Salvo E O Que Eu Vou Fazer A Mais Aqui Na A De Hoje É Criar O Mapa Tá Certo Vou Mostrar Para Vocês Como Como Eu Criaria Um Mapa De Tower Defense Primeira Coisa Que Vou Fazer Então Vamos Pegar O Terreno Vamos Olhar Aqui De cima Eu Vou Nivelar Ele Todo Primeiro Depois Eu Criar Os Caminhos Por Um Relevo Nem Nada Aqui Vou Deixar No Máximo Possível Segurar Tecla Shift E Vou Mandar Todo Mundo Para Abaixo Primeiro Então Vou Sumir Todas Essas Montanhas Que Eu Fiz De Test Tá Certo Sumir Com Todo Mundo Na Primeira Ferramenta Aqui Do Terreno Agora Vou Vim Para Segunda Ferramenta Do Terreno Vou Escolher Qual Vai Ser A Altura Máxima Aqui No Alto E Depois Eu Vou Criar Os Caminhos Com O Mapa Já Tudo Nivelado Eu Acho Mais Fácil Evita Muitos Erros Que Eu Posso Fazer Aqui Porque Eu Faço Muita Coisa Errada Mas Eu Vou In Aqui Tranquilinho Calminho Vamos Primeiro Fazer Aqui Tudo Show De Câmera Vai Subir Descer E A Parte De Travar Até Onde Que Eu Vou Poder Mexer Com O Mapa Ou Não Vou Deixar Para Depois Que Eu Tiver Criado O Minimapa Aí Sim Eu Vou Fazer Isso Tudo Funcionar Eu Acho Que Vai Dar Mais Certo Do Que Se Eu Fizer Agora Também Mas Com O Minimapa Eu Já Vou Ter Isso Não É Novo Não Isso Eu Creio Que Vocês Já Sabem Fazer Basicamente Usar If E Mapear A Posição Do Meu Carinho E Definir Qual Vai Ser A Máxima E Qual Que Vai Ser A Mínima A Posição Mínima Se Ele Não Estiver Dentro Daquelas Condições Eu Paro De Movimentar Basicamente É Isso Então Nivelei Todo O Mapa Aqui No Máximo Vou Voltar Para Essa Mesma Opção Vou Escolher Um Brush Desse Aqui Qualquer Vamos Pegar Esse Aqui Agora Deixa Eu Ver O Tamanho Se Vai Ficar Legal Se Se Eu Segurar Tecla Shift Ele Que Os Inimigos Vão Vim Vão Vim Vim Cá De Cima Só Que É Com Shift Bruno Ae Eles Vim Nossa Vai Ele Não Quer Clicar Mano Eles Vim Eita Ferro Ué Cara Por que Ele Não Quer Ir Não Quer Ir Mano Será Que Meu Shift Tá Bugado Aqui Não Apareceu Aquele Negócio Ou Eu Que Apertei Ctrl Z Aqui Eu Já Tô Na Minha Altura Máxima Beleza O Máximo Que Eu Posso Fazer Que É Diminuir Olha Cara Eu Não Quer Ir Vé Vamos Diminuir Aqui De Novo Então Ó Parou De Funcionar Meu Shift Mano O Shift Control Olha O Control Aumenta O Control Não Faz Nada No No Caso O Shift Era Para Diminuir Será Que Eu Diminui Todo Terreno Aqui Sem V 2 Size Opacidade Tá 100 Vou Vim Aqui De Novo Ah Meu Rate Pulou Para Zero Mano Por que Isso Vamos Colocar 10 Aqui De Novo 10 Eu Quero Nivelar O Terreno Ó O Que Tá Acontecendo Aqui Eu Perdi A Nivelitude Do Terreno Acho Que Eu Perdi A Nivelitude Ele Voltou Para Zero Que Doideira Tá Vou Nivelar Aqui De novo Essa Eu Não Entendi Nada Do Que Aconteceu Devo Ter A Tecla Que Resetou Todas As Configurações Do Terreno E Eu Nem Vi Coisa De Bruno Fazer O Que Né Mas Vão Lá Deixa eu Nivelar Aqui O Terreno Todo De Novo Todo De Novo E Eu Vou Criar Depois Eu Devo Ter Apertado Ctrl Z Sem Querer Que Demais Eu Devo Ter Feito Alguma Alguma Bizarrice Dessa Eu Sou Mestre Nessas Bizarrices Nossa Que Réiva Que Eu Tô De Mim Mas Tudo Bem Vamos Criar Aqui Pá 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 E Agora Meu Comprador Não Quer Me Ajudar Lá Não Tá Fazendo Rápido Devagazinho Devagazinho Vai Meu filho Vai Rápido 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 Vamos Soltar Aqui Um Pouquinho Se eu Soltar Depois Ele Fica Mais Mais Esperto Pronto Coloquei Todo Na Altura Máxima Agora Tem Que Funcionar Selecionei Aqui Vou Pegar Esse Bruxo Aqui Vamos Colocar O Tamanho Dele Pra 50 Não Vou Nem Colocar 60 Segurar O Shift E Ele Tem Que Fazer O Caminho Aê Então Vai Fazer Assim Depois Eles Vão Vim Pra Cá Beleza Depois Que Vim Pra Cá Vai Vim Pra Abaixo Vai Vim Pra Cá Mapa Bem Simples De Tau De Defens Nada De Muito Complicado Porque Pra Poder Ter Tanto Construção De Um Lado Eu Devia Ter Feito Um Caminho Mais Reto Nossa Perdi Tudo Por que Eu Perdi Que Eu Trouxe Parei Aqui Vou Vim Pra Cá Fazer Assim E Chegar Mais Perto Que Eu Vou Ter Uma Visão Melhor Agora Eu Venho Pra Abaixo Depois Eu Venho Pra Pro Lado Tá O Caminho Tá Feio Pra Danar Mas Vocês Estão Vendo Mais Ou Menos Como Que Eu Faria Pra Criar Esse Caminho Agora Vim Pra Cá E A Saída Do Mapa Vai Ser Por Aqui Então Eu Vou Ter Esse Caminho Todo Aqui Nossa Que Caminhão Mas Eu Vou Ter Esse Caminho Todo Aqui Pra Matar Os Mobs Tá Certo Se Eu Olhar Assim Ou Melhor Se Eu Olhar Aqui Dentro Do Jogo Que É Muito Mais Interessante Como Maximism Play E Tem Um Maluco Passando De Mota Aqui Eu Consigo Agora Ter Noção De Todo Local Que Eu Vou Ter Passando Posso Chegar O Mapa Mais Pra Baixo Aqui Eu Ter Toda Essa Noção E Basicamente O Que Eu Vou Ensinar Para Vocês Na Próxima Aula É Como Instanciar As Mapeando Se Eu Vou Instanciar Ou Não E O Instanciamento Vai Ser Com O Mouse Também Pra Poder Ficar Mais Legal Tá Certo Vai Ser Essa Primeira Parte Da Movimentação Espero Que Enor Mas Esse Errinho Atrapalhou Bastante Mas De Qualquer Jeito Espero Que Ajude Vocês Que Vocês Tenham Entendido A Lógica Se Não Tiver